Fala galera, beleza? RonaldinhoDH aqui com mais um vídeo pra vocês de MySummerCard Galera, como muitos já sabem, eu jogo na versão experimental do jogo E é onde a gente tem acesso aí aos futuros lançamentos do jogo, certo? Eu tô aqui no doidão, vim aqui, joguei aqui um 21 com ele Por que que eu joguei 21 com ele? Pra você andar naquele carro novo, você tem que jogar 21 com ele e ganhar o carro dele Eu gastei 40.000 MK, não ganhei o carro Eu tava tentando ganhar o carro primeiro aí pra trazer o vídeo Porém, o meu tempo esgotou e eu não consegui ganhar esse carro Sobre o update no experimental, adicionar aqui um banheiro pra você salvar Essas madeiras aqui, não sei qual será o intuito dessas madeiras aqui na cabana E o carro novo, o novo carro velho, vamos dizer, né? Adicionar aqui o celeiro E com esse carro aqui você vai poder andar Dormir aqui atrás Só isso Até onde eu sei você não pode mexer nele, nada Aqui ó, pra abastecer Como eu tinha falado aí nos vídeos passados sobre o novo carro Que iam adicionar no jogo, né? Até a galera já achou que era algum carro que tinha já, tal Mas não é É esse carro aqui A gente não consegue tá mexendo aqui no capô Acho que tem aqui só a opção da corda aqui É, só a corda, só Olha lá a frente dele, ó Da imagem que eu tinha mostrado Da parte de baixo aqui do subframe, da suspensão Vou entrar dentro dele aqui pra vocês verem como que tá O carrão por dentro, ó Um carrão bem antigo Bem do Do estilo da época aí, né? Porém a gente não consegue ligar ele Porque a gente não ganhou Eu vim arrastando ele lá de dentro, né? Empurrando ele Tem aqui o freio de mão Mas pra você ligar ele Você vai ter que Ganhar Esse carro do loucão lá Não sei se tem algum esquema certo Pra você apostar o carro Eu vi na No fórum Que você tem que jogar com Com o doido da cabana Pra você tá ganhando aí Esse carro Mas com certeza Mais pra frente aí Nos próximos vídeos Eu já vou ter ganhado esse carro aqui dele E vou tá trazendo aí um rolê pra vocês aí Beleza? Então galera Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi um vídeo rapidinho Só pra mostrar pra vocês aí A nova atualização do jogo E já lembrando Você que tá assistindo o vídeo E não é inscrito no canal Se inscreva Ativa o sininho Seja muito bem-vindo E você que já é inscrito Tá ligado Deixe aquele likezão Pra fortalecer E o comentário de vocês É muito importante Beleza? Então galera Um forte abraço a todos Um ótimo feriado Nos vemos no próximo vídeo E falow!